Aqui é bom Feche bom Flecha bom, hein Flecha bom Flecha bom Nossa, velho, um flecha bonito, hein Flecha bonito, 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 bonito Rafa, jump jig, Rafa Jump jig, Rafa Uhul Ah, moleque É o flecha aí, ó No jump jig, Rafa Caraca, bonitão, mano Olha aí, eu tô falando que o micro jig pega peixe grande, mano Olha aí o micro jig Ah, moleque O tamanho do flecha, mano Deixa eu mostrar o jump jig do Walter aqui, ó Aí, Walter Aqui, ó, seu micro jig aqui, mano Caraca, que sapecada, mano Eu vou te emprestar, Rafa, eu tenho aqui Caraca, bonito, mano Caraca, bonitão, mano Olha o micro jig aí, ó Ainda fiz uma live essa semana Falei do micro jig, falei pega peixe pequeno E pega peixe grande, velho Ó Caraca, maluco Bonitão Vou jogar isso aqui Boa Aí, ó Olha, ele vai voltar pra água O lugar de flecha é na água Vamos soltar ele aqui, ó Bonitão, criança Vai, neném Olha aí, ó Olha aí, ó Vamos lá Vamos lá, você vai sair bonitão Ah, moleque, ó Vamos embora Já bate aí no jumping jig dele ali Caraca, animal